Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia Eu sou o Mago Anael e você está no canal do Mago O canal de ocultismo do Youtube Se for a primeira vez que você estiver nos visitando, seja muito bem-vindo Aqui nós tratamos de assuntos acerca de espiritualidade Nós tratamos de assuntos acerca de ocultismo E de diversas formas e vertentes mágicas Então você tem aqui neste canal Uma oportunidade de aumentar o teu conhecimento Sobre as coisas invisíveis Sobre as coisas sobrenaturais Que existem Porque aqui nós acreditamos no sobrenatural Aqui nós acreditamos em divindades Aqui nós acreditamos em anjos, arcanjos, serafins, querubins Nos devas, nós acreditamos em protetores, nós acreditamos em tudo o que se refere ao sobrenatural Ao longo de milênios que diversas civilizações têm nos narrado Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito sério Nós acabamos de receber a nossa placa do Youtube De 100 mil inscritos Quero parabenizar você porque nos ajudou a chegar a esse marco histórico Muito obrigado Só que junto com essa placa do Youtube Nós recebemos diversas recomendações do Google dos Estados Unidos Para que nós mudássemos um pouco o conteúdo do nosso canal Não é mistério para ninguém Não é segredo para ninguém Que todos os canais de ocultismo Todos os canais de terror Estão sendo desmonetizados Estão sendo perseguidos Não estão sendo recomendados Na aba do Youtube E por isso eles não crescem Como o nosso intuito é realmente Aparecer, divulgar e crescer aqui dentro do Youtube Nós iremos nos adaptar às regras do Youtube Porque se uma pessoa diz para você Que tem um canal no Youtube Que não quer divulgar seu trabalho Que não quer ser conhecido Que não quer inscritos Que não quer visualizações Essa pessoa então deveria gravar o vídeo dela E colocar dentro do seu computador Para que ninguém visse A partir do momento que você coloca esse vídeo No Youtube Na rede internacional de computadores Você quer ser conhecido sim Você quer divulgar o seu trabalho sim Você quer ter views Você quer ter inscritos Você quer crescer e espalhar a tua verdade Então nós recebemos um monte de recomendações Do Youtube Eu recebi um vídeo essa semana Que vai ser um vídeo polêmico E eu vou colocar esse vídeo logo após Essa nossa breve conversa Eu tenho um vídeo em mãos Que foi enviado por uma mulher Uma evangélica Do estado do Rio de Janeiro Que teve um contato Com ovnis E seres alienígenas Segundo ela Eu não quero julgar Por você Eu quero que você julgue Que você olhe Nos olhos dela Que você repare Toda a sua linguagem corporal E note se você vê Alguma mentira Em algo que ela disse Eu sinceramente observei Tudo que ela falou Sobre essa abdução Sobre esse encontro E eu não consegui enxergar Nenhuma mentira Mas eu quero que você Faça a sua avaliação Agora você pode estar me perguntando O que que tem a ver Ocultismo Com ufologia Tem tudo a ver Nós sabemos Desde a época dos sumérios Que os deuses vieram De outros planetas Esses deuses Que podem muito bem ser Seres de outros planetas Extraterrestres E influenciaram No genoma humano No genio humano Na estrutura humana Nós sabemos Que esses deuses Ou nos criaram Ou eles Nos transformaram Mexeram E alteraram O nosso DNA Qualquer ocultista Sabe disso Qualquer ocultista Que tem um mínimo De conhecimento Sabe Que em todas as civilizações Onde houve Uma religião Onde há Qualquer tipo de crença Essa crença Foi espalhada Por seres Que vieram Dos céus Como deuses E trouxeram Uma nova mensagem Uma raça superior Nós sabemos também Através de estudos Paranormais Que em sítios Sítios Fazendas Onde existem Muitas manifestações De ovnis Também Existem manifestações De seres Espirituais Nesses locais Vai chegar uma hora Segundo o próprio Presidente da revista UFO Que o ocultismo E a ufologia Caminharão Juntos E aqueles Que começarem A acreditar nisso Primeiramente Sairão na frente Então Eu quero te dizer Que nós Acreditamos Em seres De outros planetas Nós acreditamos Em uma Em vidas Muito superiores A nossas Nós Acreditamos A nossa Nós acreditamos Que tudo Que os sumérios Narraram Sobre os Anunnakis Podem ser Verdade Nós acreditamos Nessas Influências Espirituais Que podem ter Vindo De outras Galáxias Tá ok? E eu vou Explorar aqui Nesse canal Eu vou colocar O vídeo O testemunho Dessa mulher Eu quero que você Preste atenção Até o final Abra a sua mente Preste muita Atenção Não limite O seu intelecto Veja até o final Eu notei algumas Coisas aqui Que vale a pena Observar Primeiro Ela é evangélica Ela não acredita Em ET Então ela não Tinha motivo Nenhum Para Narrar Um falso testemunho Ou uma falsa Ocorrência Tá ok? Ela olha Para a câmera O tempo todo Nós sabemos Que as pessoas Quando estão mentindo Elas desviam O olhar Elas evitam Olhar Diretamente Nos olhos Ou diretamente Na câmera Nós vemos Através da linguagem Corporal dela Que em momento algum Ela põe a mão Na nuca Ela põe a mão No nariz Ela põe a mão No queixo Ela põe a mão Em qualquer lugar Do corpo Isso indica Que ela não Está mentindo Basta conhecer Um pouco De linguagem Corporal Também Essa mensagem Nos faz pensar Porque nós temos Diversos livros Publicados Sobre os Anunnakis Sobre o planeta Nibiru Nós temos Diversos Livros Diversos Documentários Que eu vou deixar Inclusive Um aqui Para você Eu vou deixar Um aqui Para você Que foi Colocado Pela Discovery Channel Sobre Esses ocorridos Sobre essas Aparições Desses deuses Que vieram Do espaço Vou colocar Aqui Para você Depois ver Com mais calma Tá ok? Então vamos Colocar agora O testemunho Dessa mulher E eu quero Que você Ouça Até o final E tire As suas Próprias Conclusões Antes de ir Embora Deixe o seu Like Inscreva-se No nosso Canal Tá? Compartilhem Nas redes Sociais Porque o nosso Canal vai Passar por Grandes Mudanças Mas essas Mudanças Eu vou Estar falando No próximo Vídeo Várias Mudanças Para melhor Tá ok? Então agora Fique com o Testemunho Escute Ouve Tudo que ela Tem a dizer E depois Tire As suas Próprias Conclusões E deixe No campo De comentários Eu quero saber O que você Acha sobre isso Um beijo No seu coração E ouça O vídeo Agora Eu vou Escutar aqui Mais uma vez Juntamente Com você E com a sua Família Tudo de bom Oi gente Tudo bem Com vocês Bem O meu nome É Patrícia Eu sou da cidade Do Rio de Janeiro E Eu estou aqui Fazendo esse vídeo De uma forma Simples mesmo Eu estou aqui No meu quarto Estou filmando Pela câmera Do meu celular Mas Mesmo De uma forma Simples Eu decidi Fazer esse vídeo Para poder Compartilhar Com vocês Algo que aconteceu Comigo Uma experiência Que eu tive Um contato Que eu tive Com seres De um outro planeta Seres extraterrestres Eu sei que Existem pessoas Que não acreditam nisso Existem pessoas Também Que não entendem Esse assunto De seres extraterrestres Então muitos Por não Acreditarem Outros Por não Entenderem Muito bem Essa questão Acabam Ironizando Acabam Debochando E ridicularizando Um assunto Que é muito sério Porque se existe Vida em outros Planetas E se essas Outras formas De vida Elas Vêm ao nosso Mundo Elas têm Acesso Ao nosso Planeta Elas têm Acesso A nossa Civilização Então Eu acho Que está na hora Das pessoas Começarem A abrir A mente A abrir O conhecimento Ampliar O conhecimento E começar A encarar Essa questão Com seriedade Eu na verdade Tive essa experiência Há alguns meses Atrás E Eu realmente Pensei muito Se eu deveria Ou não Dividir Essa experiência Com vocês Eu sei Que muitas Pessoas Vão achar Que eu estou Ficando louca Muitos vão achar Que eu estou Imaginando coisa Vão achar Que eu estou Inventando Mas na verdade Eu não tenho O porquê Inventar Ou mentir Sobre tudo isso Eu Sou Mãe De um filho Pequeno Eu sou Uma estudante Universitária Da área da saúde E eu tenho A minha religião Eu acredito Em Deus Eu acredito Em Jesus Cristo Eu Sou evangélica Minha religião Hoje É o evangelho É o cristianismo E eu sou Muito atuante Na minha religião Eu Falo do evangelho Para as pessoas Eu Participo Dos louvores Na igreja Então Eu não tenho Por que mentir A respeito De tudo isso Que eu vou contar Para vocês Agora Foi uma experiência E Eu sei O que aconteceu Eu sei O que eu vi E é por ter certeza Que eu quero Dividir Essa experiência Com vocês Eu fiz esse vídeo Para poder Dividir a experiência Dividir informações E poder agregar E poder agregar Porque eu sei Que eu não sou A única A vivenciar Experiências Com seres De outros planetas Então Eu sei Que tem pessoas Que estudam Sobre isso Conhecem Entendem Sobre essa questão Então Eu fiz esse vídeo Para isso mesmo Para poder Dividir informações E agregar Bem A experiência Que eu tive Com esses seres Foi assim Eu tive um dia comum Como qualquer outro Foi um dia normal Eu fiz as minhas coisas Normais No meu cotidiano E quando Foi por volta De umas 18h30 Eu fui para a faculdade Né Que eu estudo à noite E participei da aula Fui para o horário de aula Normal Por volta de umas 9h30 da noite Terminou a aula Eu fui embora Voltei para casa Aí cheguei em casa Troquei de roupa Fui comer alguma coisa Depois por volta De umas 11h30 aproximadamente Já perto da meia noite Eu coloquei o meu filho Para dormir E em seguida Eu fui dormir também E aí Durante O meu O meu descanso Algo Muito estranho Muito diferente Aconteceu comigo Eu fui deitar Para dormir Só que Durante O sono Eu tive a sensação De de repente Ter acordado E Quando eu acordei Eu me dirigi A cozinha Fui até a cozinha Fui Pegar algo Na cozinha Só que Ao chegar Na cozinha Eu ouvi Um barulho Muito Diferente Um barulho Estranho E esse barulho Ele me chamou Atenção Por dois motivos Ele me chamou Atenção Primeiro Pela Sonoridade Era um barulho Diferente Estranho E também Pelo horário Porque já era De noite Já era Se as horas Já eram Bem avançadas E aonde eu moro Apesar de ser Um local Simples As pessoas Respeitam A lei Do silêncio Então Dá uma certa Hora Já não se ouve Mais certos Ruídos Certos barulhos Fica bem silencioso Mesmo Então Eu Quando cheguei Assim na cozinha Da cozinha Eu comecei A ouvir um barulho Que vinha do lado De fora da casa E aonde eu moro São sobrados Tem o primeiro O segundo E o terceiro andar Eu moro No terceiro andar Com a minha família Eu moro Com os meus pais E na frente da casa Tem uma varanda E depois Tem uma escada Que leva Para a parte de cima Onde é A laja Onde é o terraço Da casa E eu ouvi Esse barulho Eu Pensei Em chamar O meu pai Eu pensei Em ir até o quarto Dos meus pais E chamar O meu pai Para ele verificar Porque eu achei Que aquele barulho Era alguém Que poderia estar Na varanda Alguém que poderia Estar na laje Eu Não associei Esse barulho A alguma coisa De outro planeta Eu pensei Que fosse alguém E Quando Eu ia chamar O meu pai Eu decidi Antes de chamar O meu pai Ir até a sala E dar uma Verificadinha Básica Porque A janela Da sala É de vidro Então Por ser vidro Por ser Transparente Você consegue Ter uma certa Visualização Do lado de fora E aí Eu fui Antes de chamar O meu pai Eu fui até a sala Me aproximei Da janela E tentei Dar uma Olhadinha Do lado de fora Para ver Do que se tratava Aquele barulho Aquele ruído E quando Eu fiquei Assim Na direção Da janela Próxima janela Para verificar Foi nessa hora Que eu vi Uma luz Vindo Vindo assim Muito rápido Aquela luz Veio muito rápido Foi rápido Veio uma luz Muito intenso Uma luz forte Uma luz De coloração Branca E aquela luz Veio E quando Eu vi aquela luz Quando eu avistei Aquela luz Vindo na minha direção Rapidamente Eu não consegui Mexer o meu corpo Eu não consegui Na verdade Esboçar Nenhum tipo De reação Eu não conseguia Me mexer Eu simplesmente Fiquei parada Vendo uma luz Vir na minha direção E aquela luz Veio na minha direção Aquela luz Ela entrou Na sala Da minha casa Iluminou Toda sala A sala Ficou Iluminada Ficou um clarão De luz Na sala De casa E quando Aquela luz Iluminou Toda sala Aquela luz Veio Na minha direção E ao mesmo tempo Aquela luz Iluminou Tudo na sala E a sensação Que eu tive Foi como se eu Tivesse assim Envolvida E ao mesmo tempo Englobada Por uma luz De cor branca Muito forte Muito intensa E quando aquela luz Me englobou E me envolveu Por completo Foi como se eu Tivesse dentro De uma luz E Depois Eu Perdi A minha consciência Eu perdi Todo o meu estado De consciência Quando aquela luz Me envolveu Por completo Eu não tive mais Nenhum estado De consciência Na verdade Eu não tive mais Nenhum tipo de estado Eu não tive Consciência Nem inconsciência Nem subconsciência Eu não tive sentido Algum Todo o meu estado De consciência Se apagou E foi como se Se desligassem O meu cérebro A minha mente Ficou tudo Preto Ficou um vago Foi como se Meu cérebro Apagasse Tudo Totalmente E eu não sei Quanto tempo Isso durou Eu não sei Se isso durou Segundos Ou se isso durou Minutos Ou até mesmo Horas Eu não sei Não sei Por quanto tempo Eu fiquei assim Mas eu fiquei assim Eu fiquei assim Com a minha mente Num vago Sem sentido De nada Bom Depois Eu Recobrei a minha consciência A minha consciência Voltou A minha mente Voltou E quando eu Recobrei a minha consciência Eu percebi Que eu estava Deitada De lado Eu Estava de lado Deitada E Quando eu Botei a mão assim Pra me levantar Eu Percebi que eu estava Na areia Eu estava Deitada Na areia Na medida Que eu fui levantando Eu fui Olhando assim A minha volta Analisando O local Onde eu estava E Eu estava na areia A minha frente Tinha um mar Então eu Associei Mar Areia Eu estava Numa praia E eu olhei Aquela praia Olhei bem Pra ver se eu Reconhecia Aquele lugar E Quando eu Olhei aquela praia Aquela praia Não tinha Casas ali Não tinha Casas de praia Nem Prédio Nem Nenhuma construção Edificação Aquela praia Era uma praia Que me pareceu Uma praia deserta Eu não vi Casas Eu não vi Pessoas ali Estava deserto O que eu vi ali Foi o seguinte Eu vi que Ao redor daquela praia Tinha uma área Montanhosa Tinha Montanhas ali Era uma área Montanhosa E perto daquelas montanhas Tinha uma parte Que era como se fosse Uma trilha Tinha uma vegetação Vi árvores Vi vegetação E tinha uma trilha Ali adentro E eu fui caminhando E eu fui caminhando Eu fui caminhando Fui seguindo Numa determinada direção E Quando eu Dei alguns passos Na medida Na medida Que eu Que eu segui Que eu andei Foi quando eu vi Esses seres E Na hora Quando eu avistei Esses seres Quando eu os vi Imediatamente Eu senti Que Eu estava diante De seres De um outro planeta Eu senti Que ali Era uma forma De vida Extraterrestre Ali não eram Espíritos Não eram Anjos Não eram Demônios Também Ou espíritos Malignos Porque as pessoas Mais religiosas Podem pensar Que eu Avistei Demônios Mas não eram Demônios Não eram Seres Espirituais Ou corpos Espirituais Também não eram Pessoas Porque não tinham A mesma aparência Humana Não tinham A minha aparência Então eu não Identifiquei Como sendo Seres humanos E nem seres Do plano espiritual Eram seres Era um corpo físico Eram materializados Tinha uma aparência Um corpo Uma fisionomia Só que Não era humana Porque não eram humanos São seres Extraterrestres É uma vida De um outro Planeta E quando eu vi Esses seres Na verdade Eram muitos Era um grupo Assim de mais De dez E um deles Se aproximou Ficou bem próximo Mesmo a mim E eu pude Ver bem Esse ser Que se aproximou De mim Eles eram Aproximadamente De um metro e setenta Eles não eram baixinhos Como muitos descrevem Que eles são baixinhos Pelo menos Esses seres Essa espécie Que eu vi Eles tinham Aproximadamente Essa estatura Um metro e setenta Eles eram Quase do meu tamanho Eu tenho um metro e setenta E três Eles tinham Aproximadamente Um metro e setenta Eles não tinham Um metro e trinta Um metro e vinte Um metro e cinquenta Mas eles também Não eram assim Muito altos Tipo um metro e oitenta Um metro e noventa Ou dois metros Eles tinham Uma estatura Mediana Uma estatura Normal Aproximadamente Um metro e setenta Eles Tinham também Uma coloração É Diferente Da nossa A coloração Da pele deles Era uma coloração Diferente De pele E a textura Da pele Também era Diferente Eu Pude perceber Que eles não Tinham Cabelo Ou pelo Distribuído Pelo corpo Como nós temos E eles também Não tinham Essa estrutura Aqui Orelha Essa estrutura Aqui de orelha Eu não me lembro De ter visto Isso neles Eles não tinham Isso Eles tinham Braços Eles tinham Pernas Eles tinham Mãos Eles tinham Pés Olhos Nariz Cabeça Boca Eles tinham Tudo isso Só que tudo Dentro de um Outro formato Não era uma Aparecia humanóide É tudo Dentro de um Outro formato É braço Perna Pé Só que dentro De um Outro formato E a maneira Também como eles Andavam A maneira como eles Se locomoviam Também era diferente Esse que ficou Bem próximo A mim Eu Vi que ele Vinha de uma Forma diferente Era como se ele Desse Saltinhos Ou pulinhos Era uma forma De andar Diferente da nossa Porque nós Andamos Passo A passo E eles Se locomoviam Mas Também de uma Forma diferente Não é igual A nossa forma De andar O formato Da cabeça Também Era uma cabeça Maior Uma cabeça Grande Eles não me Pareceram ser Fortes Corpulentos Robustos O corpo Era um pouco Mais esguio E Esse Ser Ele Se aproximou De mim Mas não falou Nada Só se aproximou Eu pude ver Esse ser E Interessante É que eu pude Sentir O que aquele ser Estava sentindo E A sensação Que eu tive Ao ver Este ser É que ele Estava Feliz Interessante Ele estava Feliz Ele demonstrou Alegria Por estar No planeta Terra E demonstrou Também Alegria Em estar Entrando em contato Comigo Uma humana Um ser Do planeta Terra Eu vi Que aquele Contato Estava sendo Satisfatório Para aquele ser Ele não me fez Mal algum Nenhum deles Quando eu Recobrei a consciência Que eu os vi Eles não me ameaçaram Não me machucaram Não me transmitiram Assim Ameaça Uma energia Maligna Do mal Eu não fiquei Com medo Eu só fiquei É Eu achei tudo aquilo Muito curioso Eu não senti medo Eu senti Essa curiosidade Eu achei tudo aquilo Inusitado Por ser uma outra Forma de vida Né Algo que não Não faz parte Do nosso dia a dia Né Não é comum Então achei diferente Mas medo Eu não senti Até porque Eles não me transmitiram Isso Então Primeiro veio esse ser Se aproximou Se permitiu ver Eu o vi Ele veio Bem próximo a mim Ficou frente a frente Mesmo É Pude perceber Que Ele estava feliz Por estar aqui E depois Ele seguiu E os demais Foram seguindo E eles foram seguindo Rumo A essa parte De vegetação Que dava Para essas montanhas Que era em frente A praia Onde nós estávamos Ele seguiu E os demais Seguiram ele Só que na medida Que os demais Foram seguindo No meio desses Saiu um Que Também entrou em contato Comigo Foi o segundo E esse segundo Também veio bem próximo Eu também pude Ver Bem Esse Esse segundo ser Ele também Tinha a mesma aparência Dos demais Só que Ele tinha uma roupa Todos eles tinham roupa Vestiam Uma Uma vestimenta Mas também Diferente da nossa roupa E esse segundo ser Que se aproximou de mim Vestiu uma roupa Que Me pareceu Eu identifiquei assim Como sendo Um macacão De mangas Compridas E Esse ser se aproximou E Ele conversou comigo Esse aí Já Já conversou Manteve Uma Comunicação Só que a maneira Como ele conversou Comigo É diferente Da maneira Como eu estou falando Com vocês Porque para eu Falar com vocês Eu estou tendo Que abrir a boca E pronunciar Palavras Ele não Ele Se comunicou Comigo Mas ele não Abria a boca Ele se comunicou Comigo De uma maneira Mental De uma forma Telepática Ele não Pronunciava Palavras Com a boca Era tudo Mental Tudo Telepaticamente E Esse contato Telepático É muito Interessante Porque Foi como se Eu pudesse Sentir aquele ser E aquele ser Também pudesse Me sentir Eu Não via Ele abrir a boca E nem eu Também abria a boca Mas ele conseguia Perceber o que Eu pensava E eu também podia Perceber o que Ele pensava E eu também Podia perceber As expressões Faciais Daquele ser E ele as minhas Então A gente também Sentia O sentimento Um do outro E Dentro desse contato Eu Conversei com este ser Este ser Se comunicou comigo E me disse Que ele era Um dos líderes Daquele grupo Daquela Espécie Ele era Um dos que Lideravam Lá Na civilização Dele Lá no planeta dele E Ele Também Se demonstrou Satisfeito Por estar na Terra Satisfeito Por estar entrando Em contato Comigo Um ser Do planeta Terra E dentro Da conversa Ele me pediu Algo Assim que eu achei Muito Inusitado Ele Falou comigo Sobre Um alimento Ele falou Comigo Sobre um alimento E Quando ele Falou comigo Sobre Um determinado Tipo de alimento Eu reconheci Esse alimento Que é Até um alimento Industrializado E Ele pediu Que eu Levasse Trouxesse Até ele Esse alimento Aí eu falei Para ele Sim Eu reconheço Eu entendo O que você está falando Eu sei que isso Que você está falando É um alimento Mas Para que você quer Esse alimento Você quer comer Esse alimento Você quer que eu traga Esse alimento Para você comer E aí ele falou Para mim Que não Ele pediu Que eu levasse Um determinado Tipo de alimento Para ele E ele falou Para mim Que ele não queria Comer esse alimento Ele queria Estudar esse alimento Porque ele queria Entender melhor Sobre Sobre Certos hábitos Que nós humanos Temos E ele queria Entender também Sobre Os nossos hábitos Alimentares Ele queria entender Sobre Determinadas Essas coisas Que nós comemos Né Então Ele me pediu Isso Ele pediu Que eu levasse Um determinado Tipo de alimento Para ele Para ele Poder estudar Bom Quando esse ser Terminou de falar Comigo Eu acordei Aí quando eu acordei Eu vi Que eu estava na cama Estava Estava deitada Aí levantei Assim achando Tudo Tudo muito estranho Porque a sensação Que eu tive Quando eu acordei É que tinha sido Um contato Que eu realmente É Tinha estado Com esses seres Mas por outro lado Eu acordei na cama Estava ali Deitada na minha cama Então eu fiquei Meio que transitando Se o que aconteceu Comigo Tinha sido real Ou Se era um sonho Eu fiquei transitando Entre a realidade E a fantasia A princípio Eu Achei que era um sonho Eu achei que eu tinha Tido um sonho Mas depois eu fiquei pensando Se foi um sonho Foi um sonho muito Diferente Porque eu nunca sonhei Com nave Eu nunca sonhei Com seres extraterrestres Como é que dentro De um sonho Eu vou ficar Inconsciente Eu achei tudo aquilo Muito Estranho E algo começou A falar dentro de mim Que não Que não foi Um sonho Sabe Eu senti a necessidade De entender melhor O que de fato Havia acontecido Comigo Naquela noite Foi quando Eu comecei a estudar Um pouco Sobre o assunto Eu nunca fui voltada Para a ufologia Para ovnis Para esses fenômenos Mas por conta Do que aconteceu Comigo Eu decidi Dar uma Uma investigada Eu decidi entender Mais Né E aí também A iniciativa De estudar um pouco Sobre o assunto E estudando Sobre o assunto Eu descobri Uma coisa interessante Eu percebi Que muitas pessoas Quando entram Em contato Com essas naves Extraterrestres Com esses ovnis Muitas pessoas Quando avistam Essas naves Ou avistam As luzes Dessas naves E até mesmo Pessoas que tem Um contato Assim mais próximo Mesmo Que veem esses seres Entram em contato Com eles Muitas dessas pessoas Elas ficam inconscientes O contato Começa com a pessoa Consciente Só que depois A pessoa fica inconsciente E quando a pessoa Volta Recobra Assim Retorna a consciência A pessoa fica achando Que foi um sonho Fica achando Que foi visão Fica achando Que foi uma fantasia Sendo que na verdade Não foi Foi um contato direto Foi um contato Consciente Mas por que as pessoas Ficam inconscientes As pessoas Ficam assim Nesse estado De inconsciência Porque essas naves Elas Têm um campo Eletromagnético E elas também Têm radiação Então Quando as pessoas Entram Em contato Com essas naves Elas entram Em contato Com esse campo Eletromagnético Também Com essa radiação E o nosso corpo Quando ele Entra em contato Com esse campo Eletromagnético E com essa radiação Ele reage De diversas maneiras Algumas pessoas Ao entrarem em contato Ficam Com Problemas gástricos Tem enjoo Tem náusea Outros Ficam com dor de cabeça Com tontura Outros Sentem um calor É como se tivesse Uma Uma queimação Tem casos Até de queimadura Mesmo Na pele Outros Depois Dias depois Ficam com queda De cabelo Outros Acabam Desenvolvendo Capacidades Psíquicas Elevadas E Alguns Acabam também Tendo alterações Cerebrais Ali Durante Durante aquele contato E acabam partindo Para um estado De inconsciência Mesmo Mas tudo isso É por conta Desse campo Eletromagnético Que essas naves Têm E também Porque são seres De outros Planetas É uma outra Forma de vida Então assim Eu não sou Uma especialista Mas o pouco Que eu estudei O pouco Que eu sei De física Eu sei que Todos os corpos Eles liberam Energia Eles emanam Energia E esses seres Por terem Também um corpo Eles também Liberam energia Só que São outras Formas de vida Então a energia Que eles liberam Que eles emanam É outra É uma energia Que o nosso Corpo humano Não está Acostumado Adaptado Então o nosso Corpo sente E tem diversas Reações E uma Dessas reações É Entrar no estado De inconsciência E aí quando a pessoa Volta Volta achando Que foi tudo Um sonho Que foi uma fantasia Tem gente Que já teve Contato com seres Extraterrestres E nem sabe Que teve Por causa Dessa inconsciência Né Bom O que que eu posso Tirar de lição De tudo isso Esses seres Pelo menos Essa espécie Que eu vi Não me pareceram Ser ruins Maus Malignos Não me parecerem Querer o nosso mal Não querem Vir pra cá E mandar bala E destruir A espécie humana Pelo menos Não foi isso Que eu senti Da parte deles Eu senti Que eles querem Conhecer mais O nosso planeta Conhecer mais Sobre nós Eles querem Um contato Porque muita gente Se questiona Por que eles Não fazem um contato Mas eles querem Um contato E se dependesse Somente deles O contato Já teria acontecido Há muito tempo O que acontece Gente É que apesar De nós estarmos No século 21 E apesar Da gente já Ter certas Tecnologias Ainda assim Nós somos Muito Primitivos Nós somos Muito primitivos Em muitos aspectos E esses seres Eles sabem disso De uma certa forma Eles sabem Que somos primitivos Ainda em alguns aspectos Então Ainda tem essa Dificuldade Do contato Porque Da parte deles Eles Reagiriam Positivamente Mas e da nossa parte Será que Se eles Entrarem em contato Com a gente Nós vamos reagir De uma forma Positiva Será que todo mundo Está preparado Será que todo mundo Vai entender Isso Será que todo mundo Vai se adaptar A isso Então Nós ainda Não estamos preparados Na verdade Não são eles Nós é que ainda Não estamos preparados Para esse contato E eles De uma certa forma Sabem disso Eles são mais evoluídos Do que a gente Tecnologicamente falando Muitas pessoas Eu pude perceber Pessoas dizendo Que extraterrestres Não tem sentimentos Pelo menos Essa espécie Que eu vi Demonstrou sentimento Demonstrou Sentimento De satisfação De felicidade Eu vi Que eles ficaram Felizes Pelo contato Então Eles têm Pelo menos Essa espécie Que eu vi Tem esse discernimento De sentimento E Eles são evoluídos Tecnologicamente Eles são evoluídos Mentalmente Porque eles conseguem Fazer contato telepático Eles conseguem Ativar áreas Da mente Do cérebro Que nós humanos Ainda não temos A capacidade De ativar De interagir E Eles não querem O nosso mal Gente Eles querem Que a gente Possa evoluir E Que possamos Nos preparar Porque O contato Vai acontecer O contato Vai acontecer As pessoas Vão ver As pessoas Vão entender Que a vida Ela não se concentra E não se manifesta Somente no planeta Terra Eu acho Que No universo Que é infinito No universo Cheio de galáxias Constelações Eu acho Que é um mero engano Nós acreditarmos Que somos os únicos Eu Não vi Esses seres Como seres ruins Eu acredito Que assim como nós Somos criados Por Deus Eles também São criados Por Deus São criação De Deus E eu acredito Que Deus Ele é multiforma Ele é Multiformas Multividas Eu acredito Que a criação De Deus Ela é variada E Eu acredito Que a vida Se estende A todos os planos Eu acredito Que todo o universo Está cheio De força Energia E vida E esses seres Eles vêm pra cá Pra aprender mais Sobre nós E pra nos ajudar A evoluir Eles já estão aqui Gente Eles estão aqui Entre nós E eles estão ajudando A gente a evoluir Em diversos aspectos Eles sabem De uma certa forma O que está acontecendo Com o nosso planeta Toda essa transição No nosso planeta Todas essas mudanças Eles sabem E eles estão vindo aqui Pra ajudar a gente Também nessa fase De mudança Então O intuito principal É ajudar a gente A evoluir Porque gente Todos os mundos Eles se conectam E eles interagem Todos os mundos Interagem Todos Ainda que um planeta Esteja Sei lá Trinta anos luz Do nosso Mas Mesmo assim Apesar Da distância Anos luz Todos os mundos Interagem E o planeta Terra Ele interage Também com outros planetas Interage Também com outras energias E essas energias Elas têm se manifestado Mais do que nunca No nosso mundo Essas outras formas de vida Têm se manifestado Mais do que nunca Nesses tempos Porque é um tempo De mudança É um tempo De transição É um tempo De evolução É um tempo De conhecimento E é um tempo Em que muitas verdades Estão vindo à tona Jesus Cristo mesmo disse E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Então gente É o tempo da verdade É o tempo De muitos mistérios Serem manifestados Então o que eu tenho Para dizer para vocês É isso Essa experiência Que eu tive Eu Eu acredito que O que eu tive Foi real Eu tenho estudado mais Tenho procurado Entender mais Tenho pedido Essa orientação A Deus E Deus tem falado No meu coração Que Ele é multiforme Que a sua criação É infinita E é variada Deus não criou Só o ser humano E um exemplo Um exemplo clássico Disso É o próprio Planeta Terra Aqui mesmo A gente tem várias Formas de vida A gente não tem Só a vida humana Que dirá no universo Né Então Eu Eu acredito Nessa Nessas outras Formas de vida Acredito Porque vi Porque se eu não tivesse visto Eu seria como é A grande maioria Da população Descrente Mas eu vi Eu pude ter a experiência Pude entender um pouco Do propósito deles Pude Entender Que o propósito É a evolução É a interação Entre os mundos Por isso Dessa evolução Também do planeta Terra Que está no tempo Do planeta Terra Interagir com outros mundos Com outras dimensões Com outros planos Superiores Então Eu vejo isso De uma forma positiva Eu tenho certeza Da experiência Que eu tive E é por ter certeza Que eu estou compartilhando Isso com vocês E eu espero Poder agregar isso Com vocês De uma forma positiva É isso Vamos todos juntos Em busca da verdade Estudando vários mistérios Da humanidade Todo respeito Todo respeito a toda espiritualidade Sabedoria não se alcança Sem a humildade Sem a humildade Ninguém pode ficar em pé Pra ensinar Se não sentar Pra aprender Aqui é mais que um canal Do Youtube É a escola do saber Conhecimento Também é poder Se tem dúvida Pergunte O mago Responde a você Aqui é o canal do mago Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Umbandistas e espíritas Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Evangelicos católicos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Ateus e agnósticos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Aqui todos são bem-vindos Obrigado.